Música Achei bem claro que é a minha primeira palestra, então eu estou um pouquinho nervoso, então desculpa qualquer coisa aí. Eu sou natural de Barra Bonita, provavelmente a maioria não conhece, nunca ouviu falar sobre, é uma cidade do interior paulista. Sou formado em ciência da computação e sou desenvolvedor na plataforma TEC há mais ou menos nove meses. Aqui é um ponto bem famoso de Barra Bonita, Pontos Campos Salles, tem aproximadamente 36.320 habitantes, Rio Tietê, lá é limpo, então o pessoal pesca no rio, é bem bacana e tal. Tem um passeio da Eclusa que é bem famoso lá. Temos vagas na Plataforma TEC, então se alguém tiver interesse e tal, é só entrar no careersplataformatec.com. Tem um pessoal por aqui também, se quiser conversar. Então, sabe o que eu vou falar, né? Falar um pouco da visão que eu tinha e a que eu tenho atualmente sobre frameworks e libraries no geral. Vou dar alguns exemplos de quando eu acho interessante utilizar e quando a gente poderia fazer algo mais hardcode, sabe? E depois eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acharam e tal, e qual for a sua vivência na área que vocês presenciaram. Então, falando um pouco de mim, minhas primeiras utilizações de framework, né? Então, a primeira stack que eu tive foi essa. Antes disso, era framework feito na empresa, sabe? Pega o PHP e... Que é algo que não é muito interessante, tem vários trade-offs. Mas basicamente era isso. No front era jQuery, bootstrap, back-end era Rails, com um banco de dados MySQL. Houve uma migração, que a gente mudou o front-end para React, Babel e Sass. Porque era algo que era legal, né? A gente queria codar aquilo. Não era... Não era, não, a gente vai ganhar tal skill e tal. Não, era para realmente se divertir. E aí eu vou propor um exercício mental, né? Supor que eu vou desenvolver uma bicicleta, vou abster uma bicicleta para o código, certo? E falta implementar a roda. Eu não vou fazer a roda se tem uma biblioteca pronta que já me entrega isso, né? Então, vou lá e instalo uma gen. É hipotética, essa gen não existe, tá? Transporte. Pode ser que exista, mas eu acho que não. Ah, beleza. Gen install, transporte stuffs, ok? Aí, beleza, tá feito. Minha bicicleta tá feita. Aí, apenas por curiosidade, vamos dar uma olhada aqui que tem essa gen, né? Tem a roda, beleza. Tem volante, tem motor, tem câmbio, tem rádio MP3, tem escapamento. Tipo, é uma bicicleta, né? Tá virando um carro já, basicamente. Aí, mas por que eu escolhi usar algo tão grande para o problema tão pequeno, né? Sei lá, por que foi mais fácil, né? Porque já estava pronto. Tinha a comunidade cuidando. Tipo, era algo que estava testado, que estava bacana. Era mais estável, mais seguro. Foi mais produtivo. E eu acho tecnologias novas algo fascinante. Que é o caso do trocar toda a stack de front só porque a gente quis. Aí, um diálogo comigo mesmo, no caso, né? Seria duas versões de mim. Versão front-end e versão back-end. Então, Paulo, o que você acha de usar jQuery para uma tela de busca, né? Nossa, ninguém mais usa isso. Tem que usar React, né? Hum, já ouvi falar, mas o que é isso? Ah, uma biblioteca do Facebook te permite criar componentes reutilizáveis, tal. Só precisa adicionar React e React DOM na sua página. Só. Calma aí, por que duas bibliotecas? Uma biblioteca em si, né? E a outra é para você manipular o DOM usando JSX. JSX? JSX é um tipo de XML para descrever o DOM, né? Sei lá, pensa nisso num HTML melhorado. Ué, mas qual que é o problema do HTML, né? Cara, estamos em 2019. Ninguém mais escreve HTML. Aí, será que isso é sempre verdade? É um questionamento, né? Então, toda essa parte que eu mostrei, eu segui o caminho mais legal, né? Tudo. Mas, eu não aprendi como o HTTP funciona. Não aprendi como a requeição post funciona. Não aprendi como criar um elemento em HTML. Um form, o que seja. Não aprendi a usar o banco de dados de Sancti Record. Não aprendi a buscar elementos do DOS and Required. Isso é um problema? Depende. Benefício de se lizar algo pronto, né? Gasta-se menos tempo para resolver o problema. Então, não tem nem como discutir contra isso, né? Muita gente usa, então, bugs são reportados com mais frequência. Então, se eu uso uma library que várias pessoas usam, provavelmente alguém vai reportar um problema antes de você conseguir enxergar ele. A gente acaba utilizando padrões da comunidade ao invés de criar os nossos. Tipo, a primeira empresa tinha um framework lá, F Framework, por exemplo. que era a inicial do nome do cara, sabe? Ao invés de usar um que já está no mercado há anos, que é estável e tal. A gente, quando começa, a gente pensa nisso, né? Que a gente vai criar algo revolucionário. Que vai revolucionar o mercado, né? E acaba caminhando para esse lado. Mas são erros ok, isso acontece. Vai nos propor de decisões. Decisões erradas também nesse escopo de decisões. Os malefins de utilizar algo pronto, né? Leak abstraction. Então, quando você usa uma abstração, se ela gotejar algum problema, vai ser mais difícil de você capturar isso. Se você não tiver um contexto, se não tiver um fundamento. Então, mais cedo ou mais tarde pode acontecer. Pode acontecer de dar alguma merda. Se eu utilizar um framework ou uma biblioteca. Mesmo que ela seja mantida e tal, isso é normal. Bugs na dependência adicionada pode aparecer. Bugs que veio com a dependência, né? Então, aquele bug passa a ser seu também. Pode inchar a nossa aplicação. Pode desestabilizar a nossa aplicação. Nesse caso, se a pessoa que desenvolveu aquela biblioteca ou aquele framework e não teve o cuidado de performance ou alguma coisa assim, vai afetar a sua aplicação final. Então, vai consumir mais memória, mais processamento. Então, são os trade-offs. Adicionar uma dependência é como assinar o contrato. Se você não lê as entrelinhas, pode ser que dê algum problema. Mas é muito difícil fazer as coisas do zero. Será que isso é sempre verdade? Então, aí eu tenho um post do GitHub, né? Que eles removeram o jQuery do front-end. E aí eles falaram, ah, o que a gente colocou no lugar, né? Nenhum framework. Que eles perceberam que a utilização mesmo era para query selector, para fetch for a jax, algumas outras coisas, né? E isso quer dizer que o jQuery é ruim? Não. Quer dizer que o GitHub teve duas excelentes escolhas. Aí, só para a gente ter uma outra ideia, eu coloquei uma linha do tempo, né? 2017. 2007, desculpa, o GitHub adiciona o jQuery. 2018 ele remove, né? Vamos voltar no tempo. Em 2007, qual que era os problemas, né? Tinha muita incompatibilidade entre os browsers. Então, era realmente muito difícil. Quem codou nessa época está ligado. Que se não fosse o jQuery salvar, provavelmente teria que fazer alguns fixos para cada navegador e tal. Time to market. Então, fazer algo do zero ia ser mais custoso, mais do que fazer hoje, por exemplo. Justamente por causa dessas incompatibilidades. Time pequeno. Então, jQuery é uma ótima escolha, né? Agora, voltando para 2018, que é quando ocorreu a remoção do jQuery, né? Agora a gente sabe que ainda tem, mas é bem menos incompatibilidade entre os browsers, né? É investimento em housing clean. Então, agora, beleza. GitHub está estabilizado, está ok. Ele está no momento de tipo, não, vamos fazer algumas mudanças mais... que demandam mais tempo, são mais drásticas, e que não dão tanto valor, assim, né? Direto. E o time maior. Então, jQuery passa a ser opcional. Você não necessariamente precisa remover. Mas, agora, é uma opção. Entendeu? É ok. Aí, só um exemplo, né? De como que era no jQuery. Para você escolher, pegar todos os MyPTU items, todos os elementos que tenham essa classe, e como seria em Vanilla, né? Então, se a gente der uma olhada, não é tão... Não dói tanto, né? Aí, o jQuery 3.3.1 mini fica 87kb, isso aí eu peguei recentemente, e a Vanilla é zero. Então, realmente, tem uma... Para a web, é uma diferença bem grande, né? Então, fundamentos podem ser seus aliados, né? Então, agora, mais para uma área de pesquisa no Stack Overflow sobre dúvidas de desenvolvimento, né? Então, é bem comum a gente fazer umas pesquisas do tipo, como eu posso fazer X e achar uma resposta ao que você vai utilizar o framework Y. Acho que com o jQuery acontece bastante isso. Não sei se vocês já pegaram também. Tipo, nunca tem a implementação no Vanilla e tal. Porque tem que dar o crédito para o jQuery, muita gente usa ainda. Então, é uma excelente biblioteca. Aí, uma outra pesquisa que você pode fazer é como fazer X utilizando o framework Y. Aí, você não pode, ou você não pode fazer X, mas que tal Z? É algo que pode acontecer também. Então, a ideia que é para passar aqui é tente entender o conceito por trás do sistema de rotas do Express.js, que é um framework, ou do Rails, o que está acontecendo ali. Então, como o HTTP funciona, né? Aprender a escrever SQL. Isso pode te ajudar muito na hora de otimizar uma query no Active Record. É um bom entendimento sobre HTML, CSS, JavaScript. Vai poder te auxiliar na escolha de bibliotecas, como as mais novas, né? Que é React, Vue, Angular, Strap, etc. Aí, um exemplo bacana do Active Record, quando a gente utiliza count, length, size. No count, por exemplo, eu armazenei, fiz users, é igual a user.all e the user.count, né? User.count. Se eu der de novo, ele vai bater de novo no banco, porque ele não armazena o estado final na minha variável. Ele vai sempre bater no banco. O length, ele faz o fetch de todas as colunas, está vendo? Então, ele vai demorar bem mais que o count. 122. Isso, trazer todas as linhas. O size, ele é um pouquinho mais esperto. Então, se ele já tem o fetch, ele não bate novo no banco. E se ele não tem, aí sim, ele bate no banco. Então, ele consegue fazer essa diferenciação. Então, é só um exemplo, né? Outra ideia que eu quero passar é fundamentos demoram muito mais para se tornarem obsoletos, né? Então, um exemplo é realmente orientação objeto e programação funcional. São dois paradigmas que, eles são bem antigos, sim, mas até hoje são utilizados e estão sempre evoluindo, né? Já os frameworks, eles podem parar de ser mantidos. Então, é por isso que é complicado você ser especialista ou num framework só, alguma coisa do tipo, porque pode ser que um dia ele não seja mais mantido e você tenha que estudar um novo framework, coisa do tipo. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? O UI Library, não sei se todo mundo conhece, que era do Yahoo. O Adobe Flex também, que era do Adobe. O Microsoft Civil Art também. Aí, algumas ações que a gente pode tomar para se prevenir nesses casos. Tipo, ah, eu estava usando tal framework, tal library, e fui pego de surpresa, porque ninguém está mais mantendo aquilo, né? Ninguém está mais mantendo aquela abstração. Então, aí, algumas ideias é tipo, ah, tem um site chamado Ruby Toolbox, que você consegue ver algumas informações sobre aquela gem, que é a quantidade de downloads, quantos starts tem no GitHub, a última release, a taxa de issues fechadas, né? São parâmetros que podem te ajudar a ter essa segurança, de tipo, não, tem alguém cuidando daquilo que eu estou usando no meu projeto. NPM é um exemplo também para libraries do JavaScript, né? Então, ali, você tem informação de qual foi a última atualização, quantos downloads ele tem por semana, e o queridinho, né? GitHub, também você consegue. Ele é um bom termômetro, então, número de commits, quantos contribuidores tem, número de stars, os últimos commits, está vendo? Esse aí foi de hoje, peguei de hoje esse exemplo do Rails, 11 horas atrás já tinha um commit. Agora, voltando lá, como eu posso decidir entre usar algo pronto ou não? Além desses caras, né? Dessas seguranças que você pode ter, né? De escolher. Então, core business versus no core business, que seria onde a minha empresa atua mesmo, né? O que eu quero fazer. Então, aí a pergunta é, meu core business, um exemplo, né? É autenticação? Não, então, você não precisa implementar algo do zero. Já tem o device, tem doorkeeper, o warden, acho que é o warden a pronúncia. Se sim, não, meu core business é autenticação? Então, cara, então, só vai. É isso, acho que foi bem pequena a falência, né? Alguma das minhas referências aí, um link para quem quiser conversar comigo e tal. E é isso, obrigado. Obrigado.